As mulheres precisam se tocar mais, porque o diagnóstico precoce é fundamental. Ele aumenta absurdamente as chances de cura. O autoexame é a nossa arma para a detecção precoce. Você consegue tratar, você tem uma expectativa de cura imensa em frente ao quando você tem uma descoberta tardia. As suas chances aumentam muito. Eu fazia o autoexame com frequência. E durante o autoexame eu percebi uma alteração na minha mama direita, a presença de um nódulo. No começo eu fiquei um pouco receosa, não queria muito acreditar. Eu demorei um mês para procurar saber o que era. Fui encaminhada a fazer a biópsia. Fiz primeiro a mamografia, a ultrassom, seguida com o resultado de um e de outro. Foi identificada uma propensão grande ao desenvolvimento do câncer. E aí eu fiz a biópsia, que veio positiva, que veio falando que era um carcinoma invasivo realmente. Primeiro é um susto, né? A gente tem um susto quando você pega o diagnóstico. Depois você vê que o mundo tem que continuar e que você tem que fazer o tratamento e que a ciência está aí e que você tem que fazer tudo que você for preciso para viver, né? Porque o objetivo é viver, né? Nenhum momento eu pensei em não fazer ou desistir. Eu queria fazer tudo o que eu pudesse fazer para ficar com ele, com o meu esposo, com os meus filhos, com a minha família, com os meus irmãos, com a minha mãe. Então, cada pessoa, cada amigo meu, cada familiar, teve uma participação, assim, na minha iniciativa de continuar o tratamento, de fazer tudo o que eu podia. Isso foi muito gratificante, descobrir essa parte das pessoas, sabe? Que eles estão aqui a qualquer momento, a qualquer hora, e todo o tempo que eu... Estão à mão. Eu posso esticar a mão e eles estão ali. Sabe? Se cuida, porque a chance de cura é grande. Graças a Deus, né? É muito grande. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto